o cara é muito ruim caralho vai só falar que era muito ruim ele parado ele me matou o cara é muito ruim mas eu sou pior muito pior filho você é loiro claro sério você é louca cheiro nossa eu tô tô impressionado como é que eu matei três até agora tô impressionado com um cara bom igual eu não matou ninguém velho você é louro que não se eu o time estaria perdido velho na moral eu tô com a marca avançada é venoninha sim é venoninha venoninha confunde as vezes confunde cara tá aqui ó tá aqui ó esse cara tá com a granada aqui mata um cinco ali é muito ruim caralho vai só falar que é muito ruim ele parado ele me matou o cara é muito ruim mas eu sou pior muito pior filho você é loiro iiii the dog tá levando e que é isso aí guri p90 na v em barça e você é louco p90 nego só tem papo as ideias velho ó o rx tá chegando vou colocar pra respeitar meu mouse tá rindo x tá plantando x tá plantando lá mata a banca tá escutando mas vai é a e a a b e b e b 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 eles vão morrer cala boca tá morrer vão e morrer ó tem um eu ai no corredor tem um no corredor vai cair de frente matou pode entrar ele ta escondido a escondida no fundo os caras está durando né no fundo do bom no fundo do bom Desarmar a porra da bomba, o cara fica, o cara fica andando, mano. O cara fica andando ao invés de desarmar a bomba, eu penso. Seja de nada, seja de nada, seja de nada. Quando eu tiver um PC melhor, Michael, aí a gente disputa até o campeonato, filho. Você pode ter certeza. Você é louco, hein? Eu também que eu tive um PC bom que roda CC PS3. Aí você pode ter certeza que eu disputo até o campeonato. Nossa senhora, eu tô grito. É mesmo um tiro só, vai sim. Eu tô pior do que eu sei. Que merda de jogo, desgraçado é esse jogo. É o melhor jogo, melhor que o Dota. Patrícia. Caralho, velho. Eu morro nesse jogo, pode morrer três vezes. De novo, velho. Quando você comecei a jogar Dota, a hora que você morreu bastante. Quando eu comecei a jogar Dota, tem quantos anos existe isso? Ah, não tem nem ideia. Doze anos, sei lá. Ah, sei que quando eu comecei a jogar jogo de MOBA, eu já comecei imitando já. Tipo, ensinando os caras da Q, de pá. Só que não. Só que não, velho. Aí você ficou pra trás e eles avançaram. Afirmativo. Esse time tudo erra aí, é tudo inspirado em mim, tá ligado? Tudo em aula. Sim. Claro. Esperando o mestre. Você também tá de P90. Os caras chorando de P90, tá tomando o cu. O cara vai achar que é granada. Vamo, 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 vamo. Achei viu mesmo. Nossa, dá pra ver o lag. O Júri joga quieto. Nossa, o lag. O lag tem um HS. Matei o Pedro no susto ali. É o Goku? É o Goku, vocês? Vou jogar mais Tático. Eu tô morrendo muito fácil. Também vou jogar mais Tático. É isso que eu tenho que saber. Eu mesmo se jogar Tático, morro então. Chitado, né? Acho que a minha Tátia é com a minha Caciu, filha da mãe. Essa caquinha é zoada demais. Zoada não, ela é bonita demais. Acho que a inveja é porque eu tenho muito não. Nossa senhora. Ai, eu tô brincando por causa de faca, mano. É BR, né? Fê, você tem que entender que é BR. Vou pegar um Sniper. Qual Sniper que é burro esse vídeo? É WP, a única. No! Que Red Jotter aí. Ui! Mano, Pedro. Te desenhei inteiro, cara. Te desenhei, cara. O que é? Te desenhei o Pedro, mano. Três vezes, cara. As três ralhadas que eu dei, eu errei. Nem pra ter esse cara que nem quer me chamar lixo. Tô falando do viado, não do traverso. Nossa, eu tô impressionado como é que eu matei três até agora. Tô impressionado com um cara bom igual eu. Não matou ninguém, velho. Você matou um. Boa, hein. Boa, velho. Mora que ficou lá, só. O que é isso, velho? Vai, tem pra ter esse primeiro, velho. Errou! Que isso, hein, cara? Tentei dar um sem mira aqui. Eu sou muito bom pra isso. Tenho que seguir. Porque esse cara, você não tava afim, né, de fazer sem mira agora? É, não. Tá com medo, isso, hein. Vai que cola, né? A bomba tá aqui, ó. Toma, tio. Fica... Vou pegar pra você, né? Exatamente. Vamos pegar suas armas coloridas. Fazer um gold. Quanto pra colorida a arma, mais... Restart é. Eu também vou te adicionar, tá? É isso aí, velho. Ah, eu não mostro bem, velho. Você é louro que é louro. Cara, se fosse eu, o time estaria perdido, velho. Na moral. Muito bom. Nada difícil subir ali, velho. Vou seguir esses caras aqui, velho. Segue não, dá ruim, cara. Segue não que é... Segue que é sucesso. Na B mesmo. Eu sei que é B. Nossa. Ó. Que isso. Mundial, hein. Tem um aí, tem um aí. Tem um aí em cima, esperando. Tem um aí em cima. 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 Que isso. Os caras falando que o Marco nem transa. Fica o dia inteiro jogando CS. Que isso. Que isso. E aí é que trata. Uuuuhu. Que isso. Eu ia saber quem é que joga CS nessa porra. Peguei... Peguei a arma do Vitória agora, velho. Desculpa, time não ter carregado essas últimas partidas. Que esquisito e os caras aí, seguiu alguém, acho que eu segui, acho que eu segui, acho que eu segui meu próprio time sem querer, desculpa time De novo, sem querer Vai morrer queimado, ah, não morreu Foi mal fui eu que eu ganhei Cê é um filho da puta, hein, mãe Duas, duas e cinzas Uma dentro da outra, mas normal Não, não Pô, já é umas três vezes duram mais, uma completa da outra, dura Eu vou ficar aqui, velho, porque aqui é a posição que eu sei que eu nunca vou morrer Posição do Krell, né Na base, caralho, eu sou muito bom nesse jogo, meu Deus do céu, pode parar, velho Aí, ô, dá um like lá no canal, gente, cê tá ganhando muita coisa Dá um like no meu canal, me ajuda a comprar um PC novo É, mandar os caras daqui de voltar pra casa, velho, sem isso não ganha nada, velho É, igual não, já tô ganhando, velho Não ganha a porra nenhuma, aí ó, smoke aí, só vai, só vai Confia, cara É, tenta mesmo, não É um tiro aqui, que os caras sabem que tem negra ali, ó Polícia casual Ah, eu tiro porque eu sou perigo de nada no seu jogo A flash, a flash, a flash Sai a flash Sai a flash Não tô falando que eu ganho, não tô falando que eu ganho, tô fazendo Tô fazendo a viagem, mano Eu tô fazendo a viagem, mano Eu tô fazendo a viagem, mano Eu tô fazendo a viagem, mano O outro O outro Caralho, tem muita gente, velho você não sabe que é bom que viado ai tem um aqui no fundo, tem um aqui no fundo eu ia pegar a AK47 e não deu batei 12, batei 12 pô, perdi minha Alp, pega minha Alp ai, Wakuma não pega minha Alp pra mim, não pra você vai se fuder é um tiro aaaaaaah filha da pt pô, mesmo eu sabendo onde ta o cara, você move, mano ele ta com uma AK, né fera que daí, não, 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 não caralho, morri ainda o Jimmy fala onde o cara ta, velho ele ta com uma AK47 perfeito para o combate a grande vantagem ideal é exatamente essa sai pronto onde que o cara ta, velho, eu to me beitando ai não tem como eu carregar desse jeito não eu to muito pesado nossa, caraca tem como carregando isso tem como carregando isso se tivesse mais, ia pra ele, mas é verdade porque ia todo mundo lá e ia acabar o tempo o negócio é AK, palo e cq lá e... headshot e tudo mais cê é loiro hein, penovito nego só tem papo oh nick do cara ai claro que cê viu isso é velho, eu sou cego desculpa ai perdi a arma da vitória eu dou aula sem enxergar nada que isso, eu vou comprar de novo shiryu, você inspirou shiryu amigo bora lixa qualquer um que consegue comprar essa arma não só poucas pessoas joga doco, pode jogar de 800 viu velho, parmei o jogo inteiro ele parmei o jogo inteiro quem que ta aqui marcando o corredor é, morreu neguinho ali ô xisto, cê é loco o cara te cegou ai cegou não tem gente ai? não sei calma, aqui me sois eu vou dar f1 porque eu sou, eu sou good ta casei, com certeza caralho, o cara chegou do meu lado enfiou a arma ali na minha cara cê é loco, cachoeira morri de terra meio, meio ah velho, lagou nossa deu lag na hora nossa cê vai ver então cê vai ver cê vai ver caralho, eu sou muito ruim que merda porra, é cê escutar mano, são os alfões fechou meu choro meu choro, eu sou ruim porque meu pc é horrível pra eu jogar o CS meu choro o cara do dodo tem fone só pra te comunicar pra escutar tp que não tem pra escutar tp essa porra, não tem tp só isso, porra, grita no meio do campeonato tá rugendo aqui, porra tô cego meus olhos não, do ouvido beijo, ninguém me cabe ah, senhor sim beijo beijo é a mesmo é a mesmo eu vou invadir sossegado e seja o que deus quiser a foto do negro só tem papo como que desce essa escada tem que ser pro preso tp tem que ter um índio lá esses caras acham que tão na ata só acho não não pode crer é, pode crer é hacker eu nasci aí em cima de alguém eu tô bugado Eu vou de P90 porque eu só falei. Caralho, véi. Não, eu desenhei você ali no chão antes de ter te matado, né? Você errou muito tiro, véi. Você errou muito tiro, véi. E tinha um outro cara lá em cima, véi. Não, foi então, foi ele que me matou. Não, sim, só não. Tinha um cara do seu time lá em cima, véi. Pra você ver, eu tenho que jogar assim, porque senão eu não mato, não. A gente matou ele, eu fui tentar matar você. PC lixo, você só joga CS sim, no dedão. Ah, véi, gringteou. Tô perdido aqui, véi. Tá bom, véi aqui. Como é que não tá bom agora? Dois marquinhos. Dois marquinhos. É o cinco. Tá bom, não. Eles não te ouvem, te ouvem, colegas. Gurinho? É assim que não tá bom. Brilha muito no Corinthians. Tem como jogar, não. Tem como não, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou mais outeável no CA. CA. Então vou ser bom CS. Sou muito bom no CS, véi. Que isso, véi. Pô, é falta de dedo, cara. É falta de isso. Ah, eu não. Minha desculpa é porque o PC é lixo, véi. Falta de dedo, eu jogo de invoker, véi. Sou o terceiro melhor invoker. O meu Dota Buff é o terceiro melhor invoker. Falando que é falta de dedo. Falta de dedo, eu jogo de invoker, véi. Pô, é falta de dedo, cara. Tu é gol, né? Caralho, véi. O cara tava camper ali, só esperando. Vai se fuder, véi. Tá sempre é, cara. A Cuba morrendo, chora. Olha lá. Não, o cara tá aqui. A BUBINA. Pode rodar. Gravada pra cara. Morreu. O Profeta matou, mas o X passando ele na manteiga. Que delícia. Por quê? Quanto, tá? 7x3. Vamos ganhar ainda. Só que não. Ah, fez maluco puro lá. Melhor jogo é. Ah, tomar no cu do Profeta, mano. Ele sabia que eu tava ali. Profeta profetizou já ali no meu lugar. Puta que eu pariu, véi. Você tá chifado. Marmota atômica. Pode ir embora já. Acabou, né? Não, tem um mapa. O Pedro carregou o time. Vamos outro mapa. Vamos outro mapa. Aí, eu ganhei caixa. O que vocês ganharam aí? Eu não ganhei porra nenhuma. Eu ganhei. Eu ganhei. O jogo fechou, véi. Ganhei um negócio tão doido aqui. Sai do jogo que eu ganhei.